Conta a mitologia grega que ela deu origem ao mito das estações após receber permissão para viver metade do ano com o seu amor Hades, Deus do submundo, período em que a terra esfriava e a toda vegetação perecia e a outra metade no Olímpico ao lado de sua mãe, a deusa da agricultura, Demeter, quando as mais lindas flores surgiam. A candidata Tatiana Hilux, em seu traje fantasia, abre as portas do submundo e invoca Persephone, deusa da primavera, para que juntas possam cumprir de flores e amor mais uma primavera na nossa amada Turma OK. Não se admire se um dia um beija-flor invadi, a porta da tua casa te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo, pra matar meu desejo, faz tempo que eu não te vejo, Ai que saudade, não sei. Ai que saudade, não sei. Não sei. A candidata é o traje típico Ela veste uma obra exclusiva Assinada por Laila Heiker Com cores vivas e fortes De muita personalidade A candidata exibe o seu traje A todos os presentes Palmas para a candidata Com o apoio A candidata exibe o seu traje A candidata exibe o seu traje Amém. 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 Amém.